A gente vai direto para o Rio de Janeiro, o Ministério de Minas e Energia vai publicar medidas para reduzir a conta de luz no país. Voltamos com o Rodrigo Viga. Viga, então, quais serão as medidas? São duas medidas provisórias, Mecara Paula, Colombo, ouvir espectadores e internautas da Jovem Pan, para dar uma suavizada, uma aliviada na conta de luz dos brasileiros, que está muito pressionada. Vocês lembram que no passado recente nós tivemos duas questões importantes a serem enfrentadas. A primeira delas, Covid-19, o que impactou bastante as empresas de energia. E aí, na época, o governo anterior criou a conta Covid, uma espécie de ajuda, socorro, as distribuidoras de energia e outras empresas do setor, total de mais de 60, perfazendo um montante de quase 15 bilhões de reais. Houve, posteriormente, a crise hídrica do ano de 2021. Por muito pouco, não tivemos um racionamento diante das poucas chuvas daquele ano, que foi bastante complicado para o setor de energia. Houve medidas também adotadas pelo governo para ajudar, principalmente, as distribuidoras que foram impactadas por uma energia mais cara, energia despachada pelas termoelétricas, e aí, na conta, mais 13 bilhões de reais. 15 bilhões na conta Covid, um prejuízo das distribuidoras de energia de 13 bilhões de reais. E isso tudo vai parar onde? Minha cara, Paula, Colombo, ouvinte e espectadores internos da Jovem Pan, na conta dos brasileiros. Diante disso, há uma preocupação do governo atual com as tarifas, com os reajustes, e o governo federal agora, através do Ministério Minas e Energia, pode baixar duas medidas provisórias para tentar suavizar e aliviar a conta dos brasileiros. Uma delas, usando fundos da privatização da Eletrobras. Existe lá um compromisso da chamada modicidade tarifária, de amenizar a conta dos brasileiros até 2052. São recursos que abastecem esse fundo por conta da privatização da Eletrobras. E uma outra medida visa ajudar especificamente os consumidores do estado do Amapá, cuja perspectiva de um reajuste extraordinário de energia chegou a 44%. Depois ele foi paralisado, suspenso, falou-se mais de 30%. E agora, um aumento de mais de 10%. São percentuais elevados, que preocupam muito o Ministério Minas e Energia e também o governo federal, que vem dizendo que isso é uma espécie de legado da crise sanitária e da crise hídrica dos últimos anos. Já já o nosso querido Gannem vai falar sobre uma quebra de protocolo, viu Paula? Sobre o desemprego no país. Trimestre encerrado em fevereiro, subiu um pouquinho o desemprego para 7,8%. Tinha sido 7,6%, mas ainda assim é o menor fevereiro de 2015. Já já mais detalhes com o Gannem e na nossa programação, Paula. Com certeza. Rodrigo Viga falando do Rio de Janeiro. Até mais, Viga. Até mais.